Muito bem pessoal, olá, de volta com os nossos transformadores, né? Então agora o modelo relacionado ao transformador trifásico, já com a configuração aqui preparada para um estudo e um tema importante, as ligações trifásicas, tá certo? Já discutimos a questão da construção arquitetônica dele, o arcabouço, três máquinas monofásicas juntas no mesmo pacote, aumentando a potência da máquina, na verdade no caso em particular, triplicando essa potência da máquina, o que nos leva a escrever com muita tranquilidade isso aqui, que toda potência trifásica, na verdade é o triplo da potência monofásica, o que significa que essa expressão aqui, ela ganha realmente velocidade, tá certo? O espectro elétrico magnético com o qual essa máquina trabalha, que confere ao transformador aquela máxima, né? um transformador trifásico, tá louco, muito afim, né, de entrar em processo rotacional. Só não gira por quê? Porque a estrutura não permite, tem aquele arcabouço obtuso, travado, não permite isso aí. E essa relação de perspectiva rotacional, eletromagneticamente falando, é bom dizer, deixar muito claro, acontece tanto no ambiente do primário quanto no ambiente do secundário, tá? Inegavelmente, perfeito? E aqui, a preparação para os diagramas, para as configurações que representam, então, os modelos das ligações trifásicas, perfeito? Vamos lá. Ligações trifásicas, ligação em delta, ligação em estrela, ligação em triângulo, ligação em y, ou seja, e claro, cada uma delas com as suas respectivas especificidades, tá certo? Nós poderíamos devagar sobre cada uma delas, etc e tal, mas pensando sempre no aspecto prático, na questão do pragmatismo que essa área de conhecimento apresenta, mesmo que nós nunca tivemos contato com o tema, tivemos contato com o transformador, nunca trabalhamos com o dele, nunca tivemos uma substração, mas uma coisa acontece conosco quase que diariamente. Ao sair de casa, quando você passa na rua, se passa ao lado de um poste e olha para cima, ele tem um transformador, você depara com um trifásico na sua frente, tá certo? E tenho certeza que se eu olhar para essa máquina, a partir de agora, nunca mais será o mesmo, tá? Ao olhar de maneira um pouco mais inquisitora, um pouco mais, né, investigativa, que você vai perceber. A parte superior, uma cruzeta de madeira, recebendo três condutores finos, tá? O lado de alta tensão e três jumpers alimentando o primário dessa máquina. Três. Um na fase A, um na fase B, outro na fase C. Ou, respectivamente, alimentando H1, H2, H3, tá? Então, essa alimentação em alta tensão chega no transformador e ele, com as duas relações naturais, E1 sobre E2, isso agora para cada fase idêntica, para todas elas, faz a convenção dessa potência para tensões compatíveis, né, e seguras para o nosso dia a dia, na residência, na indústria e no comércio, tá? E aí você percebe uma coisa, uma cruzeta e três fases colocadas no plano horizontal, linear, na parte de cima do poste. E depois que essa estrutura, que essa alimentação passa pelo transformador, é interessante que a própria configuração da linha da distribuição muda. Você vê quatro condutores, né, presos à parte estrutural do poste, de uma maneira agora, na vertical em relação àquela cruzeta de madeira, ou melhor, ortogonal em relação à cruzeta de madeira, tá? Onde você vê quatro fios e não três, tá? Já vou te adiantar, assim, dessa maneira, na parte de cima, fase, perdão, neutro, fase, fase e fase, tá certo? O que leva a gente ter, no lado de alta tensão, três fios, tá? E no lado de baixa tensão, quatro. Que arranjo é esse? Então, por que eu citei esse exemplo, tá? Porque, repito, os mais diversos arranjos serão possíveis aqui. Mas vamos pegar um real, um que a gente tem relação direto com ele, e, afinal de contas, são quase, aproximadamente, 800 mil unidades de distribuição funcionando agora no território de Minas Gerais, se eu não estou equivocado, é bom frisar isso, tá? Então, se temos quase 800 mil unidades, né, ligadas de uma única maneira, por que, então, a gente não aproveita essa configuração e vamos abrir os nossos estudos, tá certo? Então, as ligações trifásicas para os transformadores se caracterizam por dois lados, por dois arranjos. Por exemplo, se eu quero que essa máquina opere de um lado em delta, do outro lado em delta, eu falo ligação, delta, delta, ligação, triângulo, triângulo. Quando eu digo isso, o que você está falando para mim? Que um lado, eu estou com a máquina ligada em triângulo, e do outro lado, primário, secundário, também ligado em triângulo. Ligação yy, o que é que eu estou dizendo? Que o primário está ligado em estrela, secundário em estrela. Agora, olha só, ligação y delta, que eu acabei de dizer, mais ou menos com um arranjo do tipo, né, escreve-se quando se pronuncia que o primário está ligado em estrela, secundário está ligado em triângulo. Ligação delta y. Essa vale a pena, talvez, ser explicitada aqui, ó. Ligação delta, triângulo, barra, estrela, delta y. O que é que está sendo dito para nós aqui com todas as letras? Atenção para isso. Que o primário está ligado em triângulo, e o secundário está ligado em estrela. E asseguro, adianto para vocês, toda a distribuição semig está configurada deste jeito, tá? O porquê, vamos conversar devagarinho, à medida que a ligação for se apresentando, de fato, como ela é, tá? E trazendo aí suas prerrogativas, né, seus pontos de referência e suas análises fundamentais. Tá legal? Então, muito bem. Primário em triângulo, secundário em estrela. Vamos pegar um de cada vez? Vamos lá. Se a gente fala, então, pela própria ligação que está delta y, aliás, aproveitando a sugestão da cor do pincel, né, para a gente fazer uma conexão visual imediata, acho que é melhor assim, né? Primário em triângulo, secundário em estrela. Como eu disse, cada ligação tem seu próprio estereótipo, o seu próprio perfil, seu próprio arranjo, tá legal? Então, o que valeria apenas ser destaque na ligação em delta? Então, preste atenção. Toda vez que você vai ligar um transformador, um motor, um gerador, uma configuração em delta, o que você está fazendo? Você está fazendo uma conexão elétrica. Uma conexão elétrica, um jumper entre um ponto polarizado de uma fase ao ponto não polarizado da fase adjacente. Isso é a cara, isso é a selfie da ligação em delta, tá? Você conecta um ponto polarizado de uma fase ao ponto não polarizado da fase adjacente. E assim sucessivamente. Então, olha que coisa interessante. Vamos supor que eu quisesse, então, fechar esse primário aqui em triângulo. O que eu faria? Pegaria um jumper de cobre e seguiria esse arranjo. Por exemplo, ponto polarizado de uma fase ao não polarizado da fase adjacente. E assim, ponto polarizado de uma fase ao não polarizado da fase adjacente. E continuo. Ponto polarizado de uma fase ao não polarizado de uma fase adjacente. Pronto. Acabei de configurar o primário desse transformador em triângulo. Perfeito? Porém, antes mesmo de continuar, eu queria mostrar para vocês uma outra perspectiva e uma outra possibilidade, já deixando engatilhado para a gente falas sobre essa ligação e as consequências das ligações trifásicas, né? Assuntos que estão por vir nesse nosso área aqui de debate, nesse nosso fórum aqui de discussão. Vamos supor que eu fizesse para você o mesmo pedido. Qual pedido? É o mesmo primário, tá? Com a gentileza. Fecha esse primário em delta, aí alguém chegar e faria assim, por exemplo, ponto polarizado de uma fase ao não polarizado da fase adjacente. Ponto polarizado de uma fase ao não polarizado da fase adjacente. Ponto polarizado de uma fase ao não polarizado da fase adjacente. Pergunto. Tá certo? Evidente. Eu segui o perfil da ligação em triângulo. Ah, peraí ainda. Mas é impressão minha? Ou essa ligação em delta está direcionando para um lado e essa de baixo para o outro. Então, significa que a ligação em delta, ela apresenta essas duas perspectivas, no mínimo, né? Essas duas perspectivas geométricas. Eu te asseguro, então, que do ponto de vista de ligação em triângulo, ambas estão corretas. Qual que nós vamos optar? Se fechar em vermelho ou em verde, vai depender de assuntos que vamos conversar a posteriori. E, principalmente, eu posso até adiantar esse tema quando tivermos que colocar transformadores operando em paralelo. Perfeito? Isso não vai ser esquecido e o assunto tem que ser colocado com muita atenção e com muito cuidado. Legal? Se fosse um transformador sozinho, isolado, no espaço, no tempo, problema nenhum. Eu tenho que se ligar, porque se você está assim, tá? Ou assim, convenhamos, em tese, não vai ter problema nenhum. Hã? Agora, de repente, e se você quiser fazer um arranjo em paralelo com outra máquina e ela vem, por exemplo, desse jeito. Você percebe claramente que esse encaixe aqui vai ficar, um tanto quanto, comprometido. Tá? Essas peças não vão se encaixar. Então, vamos em frente. Tá legal? Vamos lá. Então, vamos estudar primeiro o perfil, as consequências do arranjo feito na ligação de cima. Perfeito? Vou apagar aqui apenas para uma questão de espaço físico do meu quadro, que vocês sabem que aquela história é um quadro muito pequeno, né? Para tanta coisa que a gente está comentando e tanta coisa que precisa, de fato, ser dita aqui e ser abordada. Tá legal? Então, tá aí. Eu apaguei apenas por uma questão de gerar espaço na gente. Ok? Então, vamos em frente. Está aqui a nossa ligação em delta proposta. Tá? Vou realizar essa análise como eu gosto de fazer, né? Como eu acredito e gosto de pensar que seria mais fácil o entendimento. Tá? Gente, a maneira que você quiser abordar, existem várias formas de você apresentar esse assunto. Eu estou te passando aquele que eu entendo, repito, mais prazeroso, né? E que eu acho, acredito, gosto de pensar assim, que vai ser mais fácil para você entender. Mais palatável, eu diria. Tá? Bom, primeira coisa a ser feita. Ligação em delta. É um triângulo? Um triângulo é um triângulo. Em qualquer situação. E nesse caso em particular, é um triângulo muito especial que ele é equilátero. Porque se essa máquina nada mais é do que três idênticas aglutinadas no mesmo pacote, é um excelente caminho. Então, o que eu faria logo depois de fechar isso aqui? Ou vou me preparar para tal? Olha só. Que tal isso? Pronto. Acabei de fazer uma ligação em triângulo, um desenho, né? Do que essa ligação representa para mim. Tá legal? Mas vejam bem. Essa ligação, esse desenho, melhor dizendo, que eu representei aqui da ligação acima, tá um desenho fiel? Ele representa, de fato, será que você, uma coisa que eu sempre digo e sempre penso, gente, e sempre faço. Todo diagrama que eu traço, por mais simples ou mais complexo, eu procuro partir do seguinte pressuposto. Será que serei eu quem vai executar isso em uma planta, em uma obra? Muito provavelmente não. Às vezes você faz a planta, faz o desenho, faz o projeto e alguém executa, uma outra empresa executa. É um projeto até que você mesmo aprovou. Então, é interessante que a leitura seja natural, ou seja, não crie ambiguidade e não gere dúvidas. Então, que tal isso aqui? Olha o estereótipo da ligação em delta. Não esqueçam que as alimentações que vêm da concessionária, olha só, chegando aonde? Fase A, fase B, fase C. Não esqueçamos isso. Perfeito? Olha lá. Então, veja só, quando eu faço um desenho como esse, que pretende representar essa configuração, eu diria que isso aqui seria minimamente aceitável. onde eu faço um ponto polarizado de uma fase com um não polarizado da outra, polarizado com um não polarizado, polarizado com um não polarizado, aí eu jogaria facilmente as três fases em qualquer ponto, não tinha o menor problema. Veja bem o que aconteceria se por acaso eu fizesse isso aqui, olha. Alguém poderia pensar ao executar essa planta que eu estou chegando com duas fases no mesmo ponto? Um curto-circuito fase-fase? Tá certo? Então, gente, olha o cuidado, olha o cuidado, não custa nada um desenho ficar legal, bem representativo e coerente com a ligação que você representou. Agora sim, o perfil do triângulo está representado também nesse desenho. E eu não vou parar por aí. Olha só, gente, se eu havia dito para vocês que na máquina monofásica os fasoriais precisariam de sentido de giro, porque é claro que o transformador não tem parte móvel perfeita, mas as tensões, as grandezas eletromagnéticas ou emendas da concessionária que alimentam essa máquina todas seguem essa questão do arranjo, do movimento harmônico simples, da questão da rotação, é interessante você fazer isso. Ora, se eu estava tão preocupado com o sentido de giro no ambiente fasorial ou de diagramas de uma máquina monofásica e de uma máquina trifásica e pelo que eu disse há pouco, que eletromagneticamente falando, ela já tem todas as condições naturais de giro e o que é mais importante, ela já recebe da CEMIG, que é indiscutivelmente associada a máquinas rotativas, uma sequência de fase pré-estabelecida. não é BAC, é ABC, tá certo? Então, muita atenção com isso, olha só, muita atenção com isso, olha só, isso aqui ajuda demais a gente, principalmente em plantas, em ligações de conexões em paralelo e arranjos mais complexos. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que você pegar esse desenho, olha bem, na hora que você pegar esse desenho e girar o desenho no mesmo sentido da concessionária, opa, toma referência, coloque-se como observador e no ponto que você desejar, por exemplo, aqui, tá? Então, na hora que você estiver nessa posição e girar a figura no sentido da concessionária, vai girar, vai passar a fase A, depois a fase B e depois a fase C. Então, no momento em que você tem um desenho como esse e você pretende avaliar a configuração como um todo, você tem o sentido de giro, arrume um referencial, por exemplo, no ponto que você desejar aqui, aqui ou aqui e gire a figura no desenho, no sentido da concessionária, porque ao girar, vai ter que passar primeiro a fase A, depois a fase B e depois a fase C, indicando para todo e qualquer profissional que o seu transformador segue a sequência correta da concessionária. Então, olha bem, e aqui, uma relação puxa a outra, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja o ponto H1, é uma pergunta que você talvez tivesse feito, quem é H1 aí? Cadê o ponto H1? Cadê o F2? Cadê o X3? Bom, o H1, o H1 é referência, é seu, você pode escolher, já que eu escolhi esse ponto para a observação, eu vou colocar o H1 aqui, está certo? Ora, com certeza, H1 e F1 formam uma bobina, está certo? Legal? o F1 foi conectado a quem? O F1 foi conectado a quem? Pelo jumper, foi conectado a H3, H3 e F3 formam uma bobina, tá? O F3 foi conectado a quem? Ao H2, ora, H2 e F2 formam outra bobina, e eu percebo que o F2 foi conectado a H1, tá? E aí, além de estar condizente com a ligação que eu realizei, quando eu giro esse transformador, vem H1, depois H2, depois H3, perfeito. Então, além do desenho representar, a geometria triangular, a sequência de fase proposta, coincide com a sequência reconcessionada. Maravilha, tranquilo, é assim que vamos trabalhar. Aí você fica totalmente à vontade. Quero alimentar esse transformador perfeito. Eu jogo, por exemplo, a fase A em H1, jogo a fase B em H2, e jogo a fase C em H3. E aí, acabei de alimentar essa máquina com toda tranquilidade, sem problema algum, obedecendo a geometria e as devidas configurações que o circuito apresenta. Tá legal? Arranjo, entendido? Pois é. Ao observar essa configuração nessa figura, percebe-se que algumas outras malhas hoje, por exemplo, a gente está muito acostumada a lidar com as bases, a malha intrínseca, a máquina, fase, fase, ou de cada fase. Só que agora rola uma perspectiva interessante. Existem malhas mais externas em função do próprio sistema semelhante que alimenta o circuito. Eu tenho essa malha, por exemplo, entre a fase A e a fase C, é o que eu estou dizendo, entre a fase A e a fase C. Tem essa malha aqui entre a fase A e a fase B. Tem essa malha aqui entre a fase B e a fase C. Tá? Então, sendo assim, eu vou pegar uma delas como referência, talvez essa aqui, pela posição e pela facilidade. Tá? Pois muito bem. Vou representar no desenho, na figura, o que eu chamei de tensão de fase. Lembra o que eu disse? É a tensão na fase, é a tensão na bobina. Então, isso aqui, é uma tensão de fase, por exemplo. Essa seria a tensão de fase A, ou da fase 1, se você preferir. A fase B é uma fase C aqui. Tá legal? Perfeito? Só que aí, gente, percebe-se que, nas ligações trifásicas, pelo fato de ter mais de uma fase, rola uma outra possibilidade. Aparece uma outra perspectiva. Qual? A chance de você medir uma tensão entre duas fases. Chamada de tensão fase-fase, ou tensão de linha. A tensão, vamos repetir isso? Enquanto o ambiente é manofásico, você fica combinado, confinado em uma fase só, numa outra perspectiva. Não é essa a possibilidade. Mas, quando você vai para essa alternativa trifásica, sempre existe essa chance de você avaliar uma tensão entre uma fase e outra. E essa tensão é chamada de tensão fase-fase, também conhecida como tensão de linha. Aliás, é como eu prefiro chamá-la. Até para diferenciar bem, tensão de fase. É tensão em uma fase só. No corpo da bobina dela, no seu enrolamento. E tensão de linha. É tensão entre duas fases ao plural. Está certo? Então, Marcos, me mostre no seu diagrama e na sua figura uma tensão de linha. Vou te mostrar. Uma tensão entre a fase A e a fase C. E se é uma tensão de fase-fase, ou uma tensão de linha. Entre a fase A e a fase C. Tá? E olha que coisa interessante. Me ajudem aqui. Se eu tiver com o voltímetro colocado nesse ponto, entre esses pontos, entre esses, e esses percebem que ele lê literalmente a mesma coisa, então significa o quê? Olha que coisa interessante. Que em uma ligação em delta, em uma ligação em triângulo, que em uma ligação em delta, atenção, a tensão de linha, ela se mostrou em volts, exatamente igual à tensão de fase. E aí, meu caro, tá certo? Isso fica sendo uma característica dessa configuração e desse arranjo. Por quê? Um voltímetro entre a fase A e C, ela é a mesma tensão que em cima da bobina. Tá? Então, o próprio presente mostra a tensão de entrada, a tensão que alimenta a malha, é a mesma tensão na carga dissipada da malha, lei de Kirchhoff das malhas. Olha lá. Então, na ligação em delta, V de linha igual a V de fase. Perfeito? Combinado? Mas, nem só de correntes vivem o circuito de fase, como também de, não só de tensões, circuito de fase, como também de correntes. Então, me mostra aqui agora uma corrente na fase. Eu te mostro. Por exemplo, essa aqui, corrente nesta fase, nesse enrolamento, nessa bobina. E o que seria, então, uma, se a corrente de fase seria essa corrente nessa bobina, no corpo da bobina, o que seria uma tensão de linha? Uma tensão de linha é a tensão que vem no cabo da CMEG, no alimentador. Isso aqui é uma tensão de linha. Isso aqui seria uma tensão de linha. Isso aqui seria uma tensão de linha. Essa é a corrente, a tensão, não, desculpem, isso aqui é uma corrente de fase. Isso é uma corrente de linha, a corrente que vem no cabo. Isso é uma corrente de linha. Isso é uma corrente de linha. Essa seria, por exemplo, uma corrente de fase. Tá legal? Então, olha que coisa interessante, eu vou fazer uma análise instantânea, porque não esqueçam, essa coisa é dinâmica, um circuito rotativo, trifásico, aqui é o caminho do tempo e do espaço, tá? Vou pegar essa corrente de linha, por exemplo, que adentra a máquina através da fase A. Ela chega aqui, ó, um nó. Olha que coisa interessante, se para análise das tensões eu trabalhei com tensão de Kichof das malhas, para análise da corrente eu vou analisar o quê? A Kichof dos nós. Então você percebe que instantaneamente falando, quando essa corrente de linha penetra, né, pela fase A, ela chega nesse nó e vai se dividir naturalmente em duas vertentes, um IF para a direita e um IF para a esquerda, estão percebendo isso? Tá legal? Então, aí vai uma questão interessante, alguém pode pensar assim, peraí, se a máquina trifásica é o resultado de três máquinas monopálicas idênticas, empacotadas no mesmo ambiente, então, quando a corrente chega nesse nó, ela enxerga uma fase de um lado, uma fase idêntica do outro, e naturalmente as duas correntes são iguais e retrocável. Não há o que discutir com relação a isso, tá? Com certeza, essa corrente aqui, se é igual a essa, por razão muito simples, são duas bobinas idênticas, como se fossem cada uma representando uma máquina monofásica, a priori completamente igual, que foi conectada com a ligação especial em triângulo, tá? De uma configuração trifásica. Então, com certeza, essa corrente igual a essa. Concordo plenamente. Porém, afirmar precocemente que se essa corrente igual a essa, e essa aqui, pela lei de Kichof dos nós, aliás, vamos pegar esse nó aqui, esse nó aqui, e dar um zoom nele? Ah, isso é legal, tá? Vamos pegar esse nó aqui e dar um zoom nele? Quem que eu tenho como corrente de entrada nesse nó? A corrente de linha, olha ela aqui. Que vem no alimentador da fase A. Quem que eu tenho de saída nesse nó? Tenho duas correntes, né? Tenho uma corrente de fase para a direita, Tá certo? E tenho uma corrente de fase para a esquerda. Eu diria, pela lei de Kichof dos nós, isso aqui é inquestionável. Que a corrente de linha é igual a quem? A corrente de fase A esquerda, mais a corrente de fase A direita. Isso não resta a menor dúvida, tá certo? Perfeito? Só que tem um detalhe. Não esqueçam, esse circuito é de corrente alternada, então essa análise precisa ser vetorial. Detalhe, corrente de linha vetor é igual a quem? A soma vetorial da corrente de fase A direita, mais a corrente de fase A esquerda. É assim que nós temos que proceder. Porque que a corrente de fase A esquerda é igual a corrente de fase A direita, ninguém duvida disso. Agora, dizer que por causa disso, a corrente de linha é o dono da corrente de fase, talvez seja muito precoce. Como assim, Marcos? É claro que é. Não esqueçam que além de vetor, tem uma geometria embutida na ligação devido delta, né, que o circuito em triângulo apresenta. Talvez um pequeno exercício aqui de uma trigonometriazinha básica vai nos ajudar muito, tá? Por exemplo, se eu tenho três máquinas monofásicas idênticas agopadas no mesmo ambiente, ligadas em triângulo, com certeza esse triângulo é um triângulo equilátero. Em sendo equilátero, o que que eu diria? Que esse ângulo interno é igual a esse ângulo interno, igual a esse ângulo interno, que no caso ele valeria 60 graus. Então, olha quem está aqui. Exatamente esse nosso ângulo interno, que representa esse vértice desse triângulo, ele vale 60 graus, tá? E se você me permitisse lançar, por exemplo, dois eixos cartesianos, de tal maneira que a convergência deles coincidisse com o nosso nó. Então, a fazer isso é uma coisa legal. Eu percebo que a corrente de linha está ótima, você não precisa nem sofrer decomposição, porque ela coincide com o eixo vertical. Mas as correntes de fase, não. E se você parar para pensar, que coisa interessante, senhores, essa componente vertical desse eixo acabou sendo bissetriz desse ângulo interno. Então, significa o quê? Que nós temos 30 graus aqui, e nós temos 30 graus aqui. Com essa perspectiva, o que que eu quero te propor a você? Eu não tenho a menor intenção de te ensinar a fazer soma de vetores. Você já sabe isso há muito tempo. Agora, eu posso propor uma maneira que vai nos ajudar até concluir essa relação aqui. Por exemplo, eu vou decompor ambas as correntes de fase. A corrente de fase da direita, uma componente do plano horizontal e outra componente do plano vertical, que eu chamaria de IF asterisco, por exemplo. A mesma coisa para a corrente da esquerda, uma corrente do plano horizontal e outra corrente do plano vertical, que eu chamaria de IF, projeção dela à esquerda e projeção à direita. As respectivas IF asterisco, azul e preto. Ora, gente, acho que nem precisa entrar no mérito da continha para mostrar para você que as componentes horizontais elas se cancelam mutuamente. Então, sobraram o quê? Dois vetores, mesma direção, mesmo sentido. Como é que eu somo uma coisa dessa? Ah, e agora sim, se o resultado vetorial mudar componentes vetoriais com a mesma direção e sentido, basta uma soma escalar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto vale cada uma das componentes asterisco. Então, como que ficaria a componente IF asterisco azul? A da direita. Perceba que ela é o quê? Um cateto desse triângulo retângulo aqui, formado pelo IF e suas projeções, é adjacente a 30. Opa, adjacente, lembra? Cosseno, né? Então, seria IA componente de corrente de fase vezes o cosseno de 30. Então, o cosseno de raiz de 3 sobre 2, o que eu digo? Que ela vale raiz de 3 sobre 2 vezes a corrente de fase propriamente dita. Deixe isso guardadinho aí. A mesma coisa agora é encontrar a componente asterisco da esquerda. Eu também percebo o triângulo retângulo de correntes cuja componente vertical é cateto adjacente a 30. Coincidência ou não, vai ser IF cosseno de 30, ou seja, raiz de 3 sobre 2 vezes IF que elas eram iguais. Ninguém duvidava disso, tá? Então, vamos agora na nossa continha básica. Então, quem será a corrente de linha? A corrente que entra no nó? Nesse nó tão importante. Nesse nó para a fase A, nesse nó para a fase B, e nesse nó para a fase C, em instantes de termos diferentes. Não esqueçam, essa entra a zero grau, depois essa 120, depois essa 240, tá certo? Então, vai ser quem? Olha que coisa interessante, gente. Vai ser a componente à esquerda, asterisco, raiz de 3, sobre 2 IF, mais a componente à direita, asterisco, raiz de 3, sobre 2, vezes IF. Até onde eu estou observando aqui, olha a corrente de linha, então. Vai ser quem? 2 vezes raiz de 3, sobre 2, vezes IF, ou, se você preferir, que é a corrente de linha. Na verdade, olha que coisa interessante, tá? Não será, como a gente havia previsto, o dobro da corrente de fase, mas, simplesmente, o valor, raiz de 3 vezes a corrente de fase. Por que, gente? Se as duas correntes são iguais, e a de linha é a soma, primeiro, que é uma soma vetorial. E, segundo, que existe o quê? Um comprometimento, o V, é trigonométrico, nessa configuração. Então, o que é que nós concluímos? Como decisão importantíssima, que vai levar para sempre, em toda ligação em delta, que, em toda ligação em triângulo, a tensão entre fases de linha é exatamente igual a tensão entre fase. Mas, mas, a corrente de linha, ela vale quanto? Raiz de 3 vezes, raiz de 3 vezes, a corrente de fase. Isso é importantíssimo, importantíssimo, a ligação em delta. Tá ligado? Perfeito? E, antes de fechar esse raciocínio, e esse nosso bloco, esse nosso módulo, para estudar o delta, eu queria fechar esse raciocínio, com uma análise interessante, tá? Por exemplo, olha o que foi dito aqui. Se a potência trifásica, de fato, é o triplo da monofásica, ela vale 3 vezes, vezes de fase, de fase. Claro, perfeito e retocado. Só que, tem um detalhe, gente, com essa questão dos valores de linha, isso pegou tanto, isso deu tanto retorno, que nas placas de identificação dos transformadores, dos motores geradores trifásicos, só são apresentados valores de linha, não é apresentado valor de fase. Então, a pergunta é, é possível escrever essa equação aqui, em termos de valores de linha? Sim. O que eu faria, então? Se me permitirem, eu vou apagar, essa parte aqui, do meu desenho, tá? Digamos, essa demonstração, sim, acho que poderia fazer, só essa parte aqui, dos seus olhados, vocês já acompanharam direitinho, já estão vendo isso direitinho, acho que não tem problema, de onde que veio, essa análise aí, tá? Então, só para a gente fechar esse raciocínio aqui, eu acho que vale a pena, antes da gente, completar essa análise. Então, olha isso aqui, gente. Vamos pegar, o fato de que, a potência trifásica, é o triplo da potência monofásica, perfeito? A pergunta é, é possível escrever essa equação trifásica, de potência trifásica, não com bolos de fase, mas com bolos de linha? Perfeito. Então, quando? Mas sem ferir o modelo, então, a potência trifásica, 3 vezes, tensão de fase, pergunto, na ligação em delta, quem é V de fase? Se não, exatamente a V de linha, então, eu já posso fazer uma substituição direta, 3 vezes V de linha, Isso aí, o V de fase, eu coloco V de linha, elas são iguais, tá? Agora, a mesma coisa, com relação a corrente de fase, na ligação em delta, que é o foco do estudo, tá? O que eu posso falar da corrente de fase? Ela não é igual a corrente de linha, ah, pelo amor de Deus, se a corrente de linha, é a raiz de 3 vezes a corrente de fase, então, quem será a corrente de fase, na ligação em delta? A corrente de linha, sobre a raiz de 3, é o que eu vou colocar aqui, ó, tiro a corrente de fase, e coloco quem? a corrente de linha, sobre a raiz de 3, tá legal? No entanto, o que nós aprendemos, eu acho até que no ensino ginasial, tá? Nem existe mais, né gente? Coisa da minha época, desculpem, tá? Então, olha só, ensino ginasial, 3 vezes V de linha, vezes corrente de linha, raiz de 3, tá legal? Não se deve deixar radical no denominador, vamos racionalizar, vamos, multiplicar em cima e baixo, com a raiz de 3, o que que eu tenho então? Raiz de 3, da raiz de 3 eu corto radical, fica 3, 3 eu corto com 3, resultado, a potência trifásica, então, também, pode ser escrito como raiz de 3, V de linha, e de linha, ok? Importante, e não poderíamos fechar esse módulo, tá? Essa videoaula, sem chegar a essa equação. Marcos, então, qual das duas eu uso? A que você preferir, ambas estão corretas. 3 vezes V de fase, de fase, ou raiz de 3 vezes V de linha, de linha. Marcos, essa equação de baixo, só serve para a ligação em delta? Me aguardem o próximo módulo, para a gente fechar também a análise com relação à estrela. Combinado? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, saúde e paz.